O caboclo tirou uma pequena pra dançar de uma festa, não? Aí, rapaz, ele olhou assim bem no rosto dela e disse assim pra ela, tu sabe, eu te tirei pra dançar porque eu te achei uma pequena de presença, não? E aí eu me interessei por ti, eu queria saber assim como é o teu nome. Ela disse, ah moço, o meu nome é Luzinete. Ele disse, ui, meu Deus do céu, me arrepiei tudo ouvindo este teu nome, Luzinete. Ela disse, o que foi que tu não gostaste do meu nome que eu acho tão bonito, Luzinete? Ele disse, não é que eu não tenha gostado, foi que me fez lembrar de duas dívidas que eu tenho, a luz e a internet que estão atrasadas.